Fechou? Cheguei, 1 segundo Fala rapazes, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Show Gun 37 Pra quem não quer dizer, eu me chamo Ryan Seguinte guys, o vídeo de hoje é bem maluco e tipo, o bagulho vai ser difícil, tá ligado? Vai ser uma patifaria total, competitivo, 5x5, 16... é... 30 rounds no máximo Onde todos os jogadores estarão invisíveis Como assim invisível? Bem, tô aqui com o Perri Fala aí, Perrizão Fala rapaziada E, ó mano, basicamente aqui no meu servidor tem um comando que é tipo Bar 1337 envi Aí eu coloco o nick da pessoa, no caso Perri 1 pra ativar, 0 pra desativar Então eu vou ativar aqui E ó, o Perri vai sumir, tá ligado? Ele tá aqui Por exemplo, se ele fizer barulho, dá um pulo aí Perri Ele pulou Tipo, por som, dá pra identificar mais ou menos onde ele tá, ainda assim é bem difícil Atira Perri Aí ó Então, o bagulho é assim Se eu atiro, eu vejo o sangue O problema é acertar o primeiro tiro Obviamente que vai... Vamos tirar um x1 Perri Já a gente começa, fechou? Tá 1, 2, 3 e... já Oi! Não tem como, mano Não tem como Não tem como Não tem como Mano, não tem como Enfim, agora pensa Todos os jogadores invisíveis, tá ligado? Ninguém vai ver ninguém O bagulho vai ser sempre pelo áudio, tá ligado? Pra plantar vai ser osso Pra defusar vai ser osso O bagulho, em geral, vai ser bem complicado E, mano, vamos ver no que dá, tá ligado? Se vocês querem mais vídeos como esse, deixem o like Posso fazer, sei lá, competitivo de todos com o hack, todos com a embot É... Mano, dá pra fazer muita coisa Todos galinha Todos galinha Teria algo legal Enfim, guys, é isso Tamo junto Bora pro comp E, rapaziada, nesse vídeo eu estarei sorteando uma USP Neonor Para participar do sorteio da USP Neonor Tem que assistir o vídeo até o final Deixar o like Ser inscrito no canal também Tirar uma print da tela mostrando que você assistiu até o final Deixou o like Quem é inscrito, manda essa print pra mim lá no Instagram Ó o Bacachofo 337 Tem que me seguir lá também, beleza? É... Em uma semana eu escolho uma pessoa aleatória que manda uma print E a pessoa escolhida vai receber essa USP Neonor Deixa eu pedir o trade link E é isso, então se inscreva, participe e não perca tempo Vocês estão ligados que toda semana eu sorteio pelo menos uma faca aqui no canal E agora também eu estarei sorteando todo mês uma faca especial Uma faca mais rara, uma faca muito mais cara E nesse mês de setembro é uma M9 Peia Rubra Para participar do sorteio dessa lenda M9 Você deve utilizar o cupom DOG lá no CSGOONET Para utilizar meu cupom basta depositar qualquer quantia lá no site Seja por boleto, cartão de crédito ou skins E participar do sorteio não é a única vantagem de utilizar o meu cupom Ao depositar no site com o cupom DOG você ganha 35% de bônus Ou seja, é vantagem atrás de vantagem Utilizou o cupom, preenche o formulário que está aí na descrição E boa sorte, de onde o Outubro é nóis Então, começamos Meu time, ó Meu time Perri, MWHS, o famoso coach aí do Felipeira Felipeira também E Paulinho, mano Basicamente, rapaziada Já expliquei para vocês Com o vizinho onde todo mundo está invisível Todo mundo Inclusive o último adversário Ou seja, só pelo som, mano Ó, vamos organizar Eu estou A com o Felipe, certo? Eu estou B Eu estou meio O negócio é ficar em posições estratégicas Porque eles tem que plantar Dá para olhar no minimapa também Mano, eu não consigo ver o Paulo no minimapa Relaxa Calmei, calmei Chuu, chuu, chuu Falácio Caiu Nossa, mostrando o minima Ó, ó, mostrando o minima É... É você que está roxando? É você que está roxando? É você que está roxando? Paulo, é você que está na B andando? Não, 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 não Está plantando B Boa, Felipeira Peguei, peguei, peguei esse 4 Peguei esse 4 Peguei esse 4 O Felipe vai pegar outro Operado, o que é isso? Eu estou gritando aqui Percebi a jogada É você que está aqui no Bombe A, Felipe? Tem um cara aqui Estando facada em mim Eu estou cuidando das balas, Felipe Cadê você? Eu estou no Bombe A Eu estou no Bombe A Ele está me dando facada Cabecinha, cabecinha Sou, sou, sou Calma, calma É você que está dando facada ou Paulo? Meu Deus, daqui vai ser uma confusão total, mano Eu quebrei, tá? Aqui Que isso? Que isso, pai? Você tem vantagem Tomei facada, mano Boa perdi L, L, L Sou eu, L, mano Pelo amor de Deus Estou atirando no time Felipe, olha o minimapa Ele está gritando fora Tomei tiro Aí eu dei facada nele Eu juro que eu estou muito perdido Estou no Bombe, Estou no Bombe, Clã Oh, tem, tem Moscou, acho Tem, já que tem Você está Moscou? Tu Sai, você me tramose É você Tem um aqui no Bombe da ave Oh, janelão está boa Vou pegar aqui CT, CT1 Vão ter que clicar Vão ter que clicar Vão ter que clicar Não clicaram, já era Acabou a nossa Peguei, peguei esse quadro Peguei esse quadro Boa, Paulo Boa, Paulo Estou dando a vida Pode dar Para de dar PK, viado Ai, desculpe Desculpe Olha isso Tá, aparece Peguei Oh, quem está aqui na comigo é você, Felipe Aham Fica só no shield Fechou? Ó, tem B, tem A, quer dizer A já pulou Bombe Vai ser para A, guys Estou indo aí Tem cabecinha 1 Peguei cabecinha Nice Do shield, do shield Está aqui, está aqui Plantando B, plantando B, time Plantando B, plantando B Está defusando, alguém está defusando Eu estou, eu estou, eu estou The Ninja, Paulo The Ninja, The Ninja The Ninja, Paulinho Boa Nossa, 4 cavernas Nossa Nice, mano Bomba aqui Bomba aqui, guys Bomba aqui Ai, caraca Esse carinha jogou Guys, eu estou de... De ALP, é muita loucura É Nossa, que demais Toma esse flick Ai, mano Maciel Tomei do Maciel Andando no shield Ó, geral no shield Ferrou, ferrou Geral no shield Só shield, só shield Só no shield Só andei no shield Só, no shield Só no shield Laranja Testado MW O cara tava atinando na jungle O que está acontecendo aqui na jungle? Tem na razo, claro O O O O O Apanel Caraca, mano Eu não entendi nada Do que aconteceu, velho Nossa senhora, quem foi desse? Tomou, 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 papito, falei. Segue a caldo cachorro, peguei até uma capa da TEP. C4. Nossa, eu tomei um TEP. Pegou a C4. Tá indo bem, indo bem. Tomou de dano. Tomou de dano. Tomei. Tá tudo aí, velho. Nossa, citei, tá? Valeu, valeu, valeu. 7 a 1 inevitável, todos sabemos. Nossa, tô indo pra caceta agora. Fala, você tá em mercado? Não. Tem CT, tem CT. Toma. Ah, que isso, tomei TEP. Vai dar pra cara na mãe. Só eu ria, só eu ria. Para de correr, eu falei pra dar no shield, mano. Ninja, peguei, peguei. Ninja, peguei, peguei. Ninja, ria. Oxi, o cara já tá usando. Jogo muito, jogo muito, jogo muito. Chupa o ninja. Mas isso aí mesmo. É só aqui no shield. Mano, meei um, meei um aqui no meio, velho. Opa. Metralha meio, metralha meio, metralha meio. Boa, Paulo. Acho que é. Peguei. Tá aqui no shield. Mano, mas tá tranquilo. Tem bala, tá entrando bom. Peguei. Caramba, alguém esmucou aqui na ar. Andando shield só então. Calácio, caiu. Só shield plantando. Só shield plantando. Só shield plantando. Só shield plantando na ar. Peguei C4A. Tem pro... Areia, boa. O que que tá acontecendo? Eu vou cair, eu vou cair, cair. Isso. Comunicação, galera. Oxi. Fechou? Ó. Rato. É você que tá pulando aqui? Não. Você vai saber? É, eu não tô falando mais. Não. Olha, tá na van. Peguei. Boa. Xuxu, xuxu. Boa, PR. Jogo lindo. Peguei aqui na... Nossa. Boa. Boa, Felipe. Muito B. Muito B? Bora de ninja, time. Tá defusando o PI? Eles não ouviram clicando. Perfeito, mano. Acabou. Peguei uma Ips aí. Já tô defusando. É surfe. Vai, vai ali. Ai, tomei. Vou ficar sem bala. Deixa... Deixa eu poupar. Deixa eu poupar. E aí? Da ninja aí. Eu te protegi. Tomei ele pra terra, pra terra. Que terror. Que terror. Smoke A. A terra tá chorando já. Peguei um aqui, mano. Plantando, plantando lá. Plantando lá. Ah, não vai correr não, mano. Defusei, defusei, defusei. Defusei, defusei, defusei. Se ganha esse pistol... Ah, você tem que ir, mano. Da gama esse bagulho. Oxe, quem tá travando? Sai, velho. São eles, velho. Tomei. Planta pro L, planta pro L, planta pro L. É, pra lá. Eu tenho uma molotose, mano. Ria, ria, ria e corria. Tomei do Lulu. Sou eu que tô no bombe, tá? Ah, mentira. Agora é? Nossa. Não sei. Eu, eu, eu. Planta onde, Paulo? Avisa que vai plantar, mano. Ai, já tomei, velho. Parece que você entrega a C4 no invisível. Peguei, Ju. Tô com a C4, pai. Peguei. Não souberam nem... Alguém não consegue ver se picar? Peguei. 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 Que isso, mano? Mais um. Nossa, piquei. Cabou, cabou, cabou. Batifaria do caramba. Que alope? Não vão ganhar. Na invisibilidade, tá ligado? Thanos usa a... Mano, ó... Tá todo mundo base? Sim. Mano, um de cada vez vai ter que ir sozinho tentar plantar na A, fechou? Fechou o desafio. Por ordem alfabética, filipeira... Não, pior que sou eu, fudeu. Você é o Rian. Você é R, meu. Puxa, é verdade. Então vai. Vai, Felipe, vai, Felipe. Que que é isso? Que isso? É o Carlos matando, ele tá na base. Ele deram rush. Tomamos de rush, velho. Vamos embora agora. Foi o fake do fake essa aqui. Ganha pra nós o bagulho, mano. Por favor. Pronto, Paulinho. Valeu. Nossa, valeu, 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 valeu. Tá... Tá aberto... Pra caverna. É, boy. Valeu, valeu, valeu. 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 Relaxem, relaxem. Ó, rushar com tudo sem parar, mano. Ó, vou falar já quando eu for bangar. Você tá perto? Pode bangar? Eu tô aparecendo. Tá mesmo? Não tem alguém aparecendo. Ó os cara falando. Era uma troll do Rian, posso... Pronto, 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 pronto. Já coloquei, já coloquei, já coloquei. Vai que eu vou bangar. Eu vou bangar. Esse é novo. Esse é novo. Eu já coloquei. Vai, 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 vai. Esse é novo. Eu já coloquei. Eu sei que você não colocou. Trauzão. Trauzão. Eu vou andar que louco. Flashback. Eu sabia. Não colocou. Safado. Vem falar. Vai, daí tá me ligado, Jardim. Vem demais, hein? Vem demais. Vem demais. Vem demais. Vem. 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 Vem, vcou, mano. Boa, guys. Os caras são horríveis, velho. Horríveis. Eu tirei a invisibilidade do MW. Tirei a invisibilidade do P.R. E os caras não mataram os mano. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês deixem aí dicas de vídeos desse tipo. Tipo, sei lá, competitivo com todo mundo de ibot. Competitivo com todo mundo de UOL, tá ligado? Eu quero só a patifaria no bagulho. Eu já fiz competitivo com todo mundo de MyHope E agora é um competitivo onde todo mundo está invisível Então, ó, conta aí com o like de vocês Vou bater 10 mil fucking likes nesse vídeo Confio E lembrando que no canal Pachão1337 Todos os dias dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Não perca sempre, se inscreva, ative o sininho Passe aqui todos os dias às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado pra quem achou até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Pachão1337 Falou! Tchau! Tchau!